...sino particular aqui de Rondônia, o Cinep RO, está aqui com a gente via Skype. Bem-vindo, Augusto, tudo bem? Tudo bom, bom dia, bom dia, Joracinho. Bom dia, telespectador aí da CIC TV. Presença, Guto. Agora, fala pra gente, como é que o Cinep está analisando essa proposta? É um pedido que parte dos pais, essa redução dos 30%, confere? Na verdade, tem muita notícia sobre isso. A gente sabe que é um momento difícil, a gente sabe que vivemos um momento de crise, muitas famílias estão sendo afetadas, e a nossa preocupação enquanto sindicato é de participar dessas discussões, tanto de propostas de político, quanto recomendações de algumas instituições que têm recomendado descontos sem dialogar com a gente, porque dentro do nosso sindicato nós temos realidade de escolas pequenas e temos realidade de faculdades grandes. Então, a nossa preocupação é como que isso está sendo discutido com a sociedade. Às vezes, um projeto que aparentemente protege o consumidor, no momento desse, ele pode fazer com que pequenos estabelecimentos quebrem, fechem, e ali na frente só tem os grandes. Então, às vezes, uma notícia boa agora pode estar, na verdade, prejudicando o consumidor no futuro. Você tendo menos concorrentes, naturalmente, esses grandes podem depois colocar o preço que quiser e aí o consumidor, mais uma vez, fica fragilizado. Então, a nossa recomendação muito grande com as escolas é que dialoguem com os seus pais, que as instituições têm essa acessibilidade do momento. A gente sabe que é um momento difícil, a gente sabe que é um momento que precisa ter esse contato e falar muito com as famílias de conversar com as instituições, com as escolas. Acho que muito mais nesse momento de discussão sobre redução de mensalidade, sobre mensalidade, é discutir educação, porque hoje, se alguma coisa não está sendo prestada, ou se alguma coisa está, de fato, não está sendo entregue com qualidade, será que isso, no futuro, vai fazer falta? Como é que... Eu acho que a discussão, ela não é uma discussão só de desconto de mensalidade para a escola ou para a faculdade, ela vai muito além do desconto. Ela tem a ver com a qualidade do serviço prestado, ela tem a ver com a reposição de aulas, Então, é um tema muito amploente que a gente precisa realmente cuidar. É bem delicado mesmo, né, Augusto? Tem que pensar, vocês, enquanto o SINEP, tem que pensar nessa medida mais justa, né? Pensando, claro, nas instituições que vocês representam e pensando também na comunidade. Então, esse diálogo entre pais e escola é fundamental. Agora, enquanto o SINEP, como é que vocês estão abraçando essas escolas? Como é que está esse contato? O que vocês podem fazer para amortizar essa sensação agora de quebra total, né? É, a verdade, o que a gente tem visto, assim, é, primeiro, a gente tem pensado de como atender as pessoas que mais precisam. Isso é uma das preocupações. A gente tem participado de conversas com o PROCON, com o Ministério Público, e explicado muito a preocupação, assim, de que existe pessoas que a gente sabe que está com o estabelecimento comercial fechado há quase dois meses. Então, essas pessoas, elas precisam ter um tratamento. E existem algumas pessoas que precisam ter uma reorganização. Então, não dá para você criar... A maneira como está sendo discutido isso, de um desconto linear, de um jeito para todo mundo, para qualquer tipo de instituição e para qualquer estudante, é de maneira grande mais preocupante. A gente tem orientado as escolas a fazer isso, a dialogar, a mostrar os investimentos que todas as instituições têm feito nesse aspecto tecnológico. A gente sabe que existe, jurassi, uma realidade da escola pequena que não está conseguindo, às vezes, promover a educação com tecnologia, tudo isso. Então, a gente recomenda para cuidar, porque, no futuro, esse serviço que, ora, não está sendo prestado, ele deverá ser prestado. Nós não podemos ser irresponsáveis e não ofertar aquilo que foi contratado, um contrato de 12 meses. A gente não pode criar um vácuo dentro do processo educacional. E existem também lacunas no processo de educação remota. Remotamente, você não consegue prestar o mesmo tipo de serviço. Então, a nossa recomendação, ela abrange preço. Ela vem num ponto de recomendar muito que as instituições analisem essa reposição, essa prestação de serviço, para que, com base nisso, possa ser discutida essa redução de mensalidade, essa repactuação. Eu vejo as escolas, de maneira geral, muito sensíveis a isso. Algumas, de fato, têm limitações de como atender. A gente não pode... Uma escola que cobra R$ 200,00 de mensalidade, que tem 100 alunos, como que você pode pedir para que uma escola dessa faça alguma coisa além? É muito difícil e muito delicada uma situação como essa. E, ao mesmo tempo, a gente alerta as autoridades desse período da saída de alunos da rede particular para o ensino público. Eu acho que, no Brasil, a gente está vendo aí essa situação de pandemia, o como que o nosso setor público demora para reagir. O vírus, desde novembro, está sendo noticiado. A gente faz carnaval, faz festa. E só agora que os governantes estão cuidando de preparar o hospital, de comprar respirador. Então, a gente vê como que essa letargia do serviço público, de fato, nos afeta. Afeta a nossa vida. Se tivesse os hospitais preparados, a gente talvez tivesse uma tranquilidade melhor. Então, a gente alerta todo o setor público, todos os políticos, todos os deputados, que já está tendo uma migração de alunos da rede privada para a rede pública. E não terá vaga para todo mundo. Então, é nessa hora que o semestre, o ano que vem, começa agora a preparação. É nessa hora que os políticos têm que começar a preparar para construir mais sala de aula, preparar o sistema público para absorver esses alunos que, ora, vão ficar sem vaga no serviço público caso ele não consiga, de fato, continuar no sistema particular. Então, a gente alerta para esse grande colapso no sistema educacional e que as autoridades e que os governantes tenham essa agilidade que não tiveram com a saúde. Então, a gente vê que tem uma preocupação com a saúde, uma preocupação com a economia. Quando que vai ser a preocupação com a educação? Educação não é um produto que a gente pode simplesmente ignorar. Eu acho que existe, sim, uma preocupação que a gente precisa trazer para a população, de maneira geral, de que, de fato, educação é ou não é importante. É muito mais do que discutir preço, sabe, Juraci? É um momento que a gente precisa discutir junto com a sociedade que educação que a gente quer para o futuro e como que a gente vai sair dessa crise. A gente vai sair dessa crise aceitando o que uma instituição de ensino superior forme um engenheiro pela metade ou a gente vai, de fato, exigir que a prestação aconteça e que esse engenheiro não derrube prédio no futuro. Eu vejo, de maneira assim, às vezes, que algumas pessoas colocam de maneira muito simplória o processo. Ah, é um produto que custa 100. Eu vi um deputado comparando com uma caneta. É um produto que custa 100 e a hora vai ser 70. E esses 30, o que faltou? Faltou uma prática de laboratório? Faltou um atendimento? É assim a educação? É comparado com uma caneta? Então, eu fico bem preocupado mesmo da maneira que está sendo dialogado com a sociedade isso. E eu acho que isso tem que ser discutido com todos os setores da sociedade. A escola, a instituição de ensino, ela tem uma função social na comunidade e ela não pode ficar calada no processo desse. Augusto, e dá margem a uma nova reformulação, inclusive, curricular, né? Já que você está falando sobre o engenheiro, como que a gente vai partir para a educação a partir desse momento de pandemia mundial, né? O que realmente pode ser relevante? Como a educação pode contribuir para as futuras profissões? Isso também deve ser muito bem discutido, porque a gente não está falando de um ano de 2020, não. A gente está falando do futuro inteiro, né? Agora, vem cá, já é o momento de pensar em como ajustar o calendário acadêmico desse ano de 2020? A gente já consegue ter uma noção de reposições de aulas, de alguma ideia de quando isso começa a se normalizar, Augusto? Olha, essas resoluções e normativas que saíram, são todas muito recentes. Então, eu posso citar, por exemplo, assim, na educação superior, que já trabalha com educação remota há algum tempo, que tem uma legislação que nos dá um pouco mais de previsibilidade nessa reposição, nesse calendário. Na educação básica, no dia 13 de abril, o Conselho Estadual de Educação emitiu a resolução organizando essa reorganização do calendário educacional. Então, a gente está falando de uma normativa que não tem em um mês que saiu. O Conselho Nacional de Educação, ele soltou um parecer sobre educação remota em todos os níveis de ensino, desde a educação infantil, no dia 28 de abril. Ou seja, na terça-feira da semana passada. Tem oito dias que o Conselho Nacional de Educação soltou um parecer sobre isso. Todas as escolas, todas as instituições, elas estão agora se reorganizando para fazer reposição em julho, dezembro, adequar a MP de 1º de abril, que flexibiliza o calendário letivo. Ou seja, se antes o ano letivo precisava ter 200 dias, hoje com essa MP de 1º de abril, a reorganização pode acontecer com mais horas dentro do mesmo dia. Então, também tem que fazer esse planejamento, essa organização. E, ao mesmo tempo, com tantos decretos que a cada semana muda, vem decreto, vem ordem judicial, existe um pouco de imprevisibilidade na questão de como fazer isso. Agora, com essas normativas da semana passada, acredito que muitas escolas vão apresentar um planejamento nos próximos dias. Em Rondônia, nós temos um decreto que suspende aulas presenciais até o dia 17 e já estamos pensando em possíveis prorrogações, como que vai acontecer essa atividade. Eu acho que eu parabenizo, eu aproveito, viu, Juracy? Parabenizo principalmente os professores, nesse momento, que têm se reinventado. Sabe, em uma discussão de futuro, de profissões, a gente vem falando de que existe uma robotização, existe uma automatização no processo. Eu vejo como que uma profissão, que é uma das mais antigas e uma das mais valiosas dentro da carreira, como que ele tem sido fundamental nesse processo de reinvenção do ensino, reinvenção da educação. E eu acho que as famílias, os pais estão vendo e tendo dentro de casa um processo de um professor. E eu acho que isso é um momento único de discussão de que educação nós queremos. Eu acho que muitas vezes a discussão fica separada e não existe essa educação separada. A família, junto com a escola, junto com a comunidade, discute essa educação, esse formato, esse projeto. E acho que as famílias, nessa conexão com seus filhos, elas agora podem até contribuir de maneira mais relevante nesse processo, dando crítica, dando sugestão, discutindo maneiras desse calendário. Nada vai ser feito e nada pode ser feito independente. Eu cito até, por exemplo, a resolução do Conselho Estadual de Educação do dia 13 de abril, que mostra que todo esse calendário acadêmico, ele precisa ser construído junto com os pais e junto com os professores. Então, é uma comunidade escolar que precisa discutir essa reorganização e não vai existir um modelo único. Eu acho que é muito importante frisar isso, sabe, Juracy? Porque, mais uma vez, existem escolas com capacidade de se organizar, de ter tecnologia e de acelerar esse processo digital de transformação. Mas existem escolas e alunos, e aí eu vou dizer não só da rede privada, mas também da rede pública, que os alunos não têm acesso à internet, que não é possível fazer atividade remota, que vai pensar numa reorganização, num planejamento, em reposição de aulas do calendário letivo, para que esse aluno não perca o ano, para que esse aluno não perca a agenda escolar. A gente sabe que o calendário escolar, ele pode ultrapassar o ano civil, então é muito comum isso, as pessoas já viram, até no passado, por causa de greve ou alguma coisa do tipo, às vezes um ano escolar entrar no outro ano civil, então é uma coisa que pode acontecer esse ano. Então, acho que essa discussão, ela precisa, de fato, trazer a sociedade para as melhores formas e para todas as formas de reorganização. Não vai existir uma forma, não vai existir uma regra única para todas. A gente existe aí realidades diferentes dentro de um... não só de segmentos, de níveis educacionais, mas de perfis de escola e de classe socioeconômica, que são totalmente diferentes. Perfeito, Augusto. Obrigado. Eu também coloco no seu lugar de agradecer e parabenizar os profissionais de educação. Eu tenho aulas também e as aulas foram adaptadas para o sistema virtual, porque tenho esse privilégio de poder ter internet na minha casa e poder estudar. E os professores estão se redobrando, estão tirando força de... Sabe lá Deus da onde, acho que o amor pela profissão, porque tudo muda, né? Você não tem um aluno, a gente não tem um professor, cara a cara, olho a olho, para que a gente possa trocar, entender melhor o assunto. E aí tem que entender de tecnologia, então vira uma confusão toda. Parabéns a todos os professores que assistem a gente, inclusive, agora. E obrigado, Guto, o espaço está sempre aberto. Um abraço, obrigado. Bom, é uma realidade, né? A gente abre espaço a Clara trazer todas as notícias. A gente falou sobre as adaptações que a escola particular hoje vai passar e está passando. Nós também já falamos sobre o ensino público aqui na segunda-feira, no programa mesmo. As aulas até agora estão mantidas em suspensão até o dia 17 de maio. Pode ser que isso mude, pode ser que seja prorrogado, até porque a gente não chegou no pico dos casos aqui em Rondônia. Mas são realidades muito diferentes. A gente precisa refletir e pensar sobre isso, né? Você, enquanto comunidade, está assistindo. Como é que seu filho tem acesso à internet? Você tem um computador dentro de casa? Então isso é muito difícil, é muito complicado. Algumas escolas estão fazendo atividades, as crianças vão buscar na escola, os pais, né? Enfim, então realmente precisa ser feito um planejamento muito maior para que a gente consiga levar a educação a todo mundo, a todo mundo que precisa e é um direito de todos, né? Pensando nisso, olha, eu estou muito surpreso e eu estou muito feliz com a iniciativa de uma instituição particular aqui, né? O Centro Universitário São Lucas, em parceria com o Colégio Classe A. Pensaram em aulas grátis que vão ser disponibilizadas, né? O que a gente chama de Live Enem. O que a gente chama de Live Enem.